Os filmes do Steven Spielberg são sempre um sucesso comercial, especialmente nas suas aberturas. Você concorda com isso? Então você está errado. Seja bem-vindo ao Abaixo dos Fatos. Fala, abaixonáticos, abaixonáticas, demais cineespectadores. Então estamos aqui na estreia de um novo quadro aqui no canal Abaixo da Crítica, ou Abaixo dos Fatos, onde eu dou uma cavada um pouco maior em fatos que a gente acha que são bem razoáveis, digamos, das nossas vidas, questões que a gente vem carregando há muitos anos e que não necessariamente são verdade. Porque o que me levou a fazer esse quadro, na verdade, foi esse filme aqui, Ready Player One, jogador número 1, que estreou na semana passada nos Estados Unidos, em uma semana de feriado de Páscoa, e já arrecadou cerca de 58 milhões de dólares lá nas V3s americanas e quase 200 milhões de dólares em todo o mundo. Mas a sua abertura de 41 milhões de dólares, entre 3 dias lá, que é a métrica oficial dos americanos, não é a abertura mais impressionante do mundo, assim, se for considerar o mundo dos blockbusters. Por exemplo, Plantera Negra chegou a mais de 200 milhões, e vários outros filmes chegam a 100 milhões, 150 milhões de dólares nas suas aberturas, o que é uma coisa que você pensaria que faria parte do Steven Spielberg, um dos direitores mais consagrados da história da humanidade aí, com tantos sucessos como ET, Tubarão, Contatos Mediados do Terceiro Grau, Lizard Schindler, Resgate Soldado do Ryan, Minority Report, Lincoln, existem tantos filmes que o Spielberg dirigiu que são considerados aí clássicos, filmes que concorreram no Oscar, filmes que até hoje ele tem um carinho muito grande sobre, mas Ready Player One, com sua estreia de 41 milhões de dólares, é a quinta maior abertura de bilheteria de todos os filmes do Spielberg. Na verdade, a única abertura do Spielberg que passou de 100 milhões de dólares foi de Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Sim, não foram os três Indiana Jones que todo mundo adora, foi o pior dos quatro. O Reino da Caveira de Cristal fez 100 milhões de dólares. Não, Jurassic Park não fez 100 milhões de dólares na sua abertura. Apesar de Jurassic World ter feito 200 milhões de dólares, Jurassic Park fez apenas cerca de 45 milhões de dólares na sua abertura. Então realmente é uma questão que me deixou muito intrigado, que como a gente atrela o Steven Spielberg à criação do blockbuster, ali com o Tubarão, com o Jaws, em 75, e mesmo assim os filmes dele não tem um impacto comercial tão imediato como a gente esperaria. Lógico, o Spielberg ainda tem filmes de imenso sucesso comercial, mas parece aquele tipo de sucesso acumulado, que os americanos chamam que o filme tem pernas, o filme vai acumulando várias semanas consecutivas com a bilheteria bem decente, como foi o que aconteceu com o Avatar, do James Cameron, que é até hoje o filme Internacionalmente, com a bilheteria na história, que foi um filme que abriu com 78 milhões de dólares e depois gradativamente foi acumulando uma bilheteria inacreditável. Então parece que é isso que acontece com o filme do Steven Spielberg. Apesar dessa relação dele muito íntima com o blockbuster e com o sucesso comercial, a gente tem aberturas que não são tão impressionantes quanto eu imaginava que seriam. Então agora você já pode falar pra todos os seus amigos que o Steven Spielberg, criador do blockbuster, na verdade não é um diretor com sinônimo de abertura bem sucedida nos cinemas americanos. E sim, você aprendeu isso por causa da baixa dos fatos de nada.